As Forças Armadas divulgam nota chamando o golpe de 1964 de Marco Histórico da Evolução Política Brasileira. De novo, né? É, de novo, tá. É o Braga Neto que assinou, né? É, o texto diz ainda que a história não pode ser reescrita em mero ato de revisionismo, sem a devida contextualização. O documento também afirma que os anos seguintes a 1964 foram de estabilidade, segurança, crescimento econômico e amadurecimento político, além de ter levado a paz ao Brasil. Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade listou 191 mortos e o desaparecimento de 210 pessoas. Outros 33 desaparecidos tiveram os corpos localizados posteriormente, um total de 434 pessoas. Auditorias da Justiça Militar receberam 6 mil denúncias de tortura, estimativas feitas depois, apontam mais de 20 mil casos. Carlinhos, a gente fica falando aqui de direitos humanos, de mortos, e a gente tem que falar mesmo porque isso é muito importante, mas as pessoas que defendem essa barbaridade aí fazem ouvidos moucos, eles nem ligam. Na verdade, infelizmente, tem muito brasileiro que pensa que tinha que matar mesmo e tinha que matar até mais. Veja quem é o nosso presidente. Um cara que falou que tinha que matar pelo menos uns 30 mil e fuzilar um então presidente da república. Então tem gente que pensa assim, essas pessoas precisam colocar na cabeça que boa parte do que o Brasil é hoje é responsabilidade do regime militar. O regime militar acabou com a possibilidade, por exemplo, da gente ter uma reforma agrária decente, como tiveram outros países, inclusive países europeus, Estados Unidos, lá atrás. O que faria com que muita gente que migrou as cidades, numa época em que a média de filhos era de 4 ou 5, permanecesse no campo por mais alguns anos? Essa urbanização apressada não aconteceria. A gente não teria a explosão das favelas nos anos 70, 80 e 90, e consequentemente o aumento da violência urbana. Então a cada vez que um cara que está na sua SUV tem uma arma apontada na sua cabeça, tem o dedinho da ditadura militar ali. Ah, mas na época as escolas... Não, na época anterior à ditadura militar, as escolas públicas eram muito boas. Quando o Brasil foi entregue de novo aos civis, a escola pública já estava sucateada. Eu me lembro que na época era ameaça, eu estudei em escola particular, era ameaça aos alunos da escola particular. Se você repete de ano, eu ouvi isso, você vai estudar na escola pública. A escola pública já era uma porcaria, foram os militares que transformaram o ensino público numa grande porcaria. Posso só acrescentar uma coisa nessa questão da educação, antes de você continuar? Eu sinto muito isso. As pessoas costumam dizer, ah, ditadura, as pessoas, por exemplo, da minha família, ninguém via nada acontecer. Eu ouço isso até da minha família. Primeiro que assim, não havia informação circulando, né? Então as pessoas que não foram afetadas, elas não ficaram sabendo porque a informação não circulava, e elas estavam ali numa zona que não era próxima da política e tudo mais. Isso refletiu na educação? Tudo bem, Sheila? Sim. Isso reflete na educação de que forma, né? Os meus pais não tiveram a oportunidade de ter um ensino superior, por exemplo. A ditadura de alguma forma atingiu os meus pais? Não exatamente. Mas eles não tiveram acesso à educação. E aí, no fim das contas, existe essa exaltação, a ignorância, a falta de educação. Não, isso é péssimo pra gente. Eu sinto isso porque eu acabei conseguindo me desvincular e entrando num outro ambiente, perceber, poxa, as pessoas elas já crescem, pessoas de outras classes, elas crescem já com referências. Enquanto que quem ficou isolado pela ditadura e não teve acesso à educação, teve acesso a essas escolas sucateadas que você está citando, elas não tiveram referências. E aí vira, existe uma verdadeira barreira cultural mesmo entre as pessoas. É triste ver essa ignorância continuar se perpetuando. Todas essas chagas, cidades superlotadas, favelas, violência urbana, ensino público sucateado, tudo isso tem o dedo da ditadura militar. Hiperinflação. Tá aqui a Juliana Rosa, que não me deixa mentir sozinho. A hiperinflação que tanto castigou os brasileiros foi uma consequência direta das tomadas de empréstimos desenfreadas a juros muito camaradas dos Estados Unidos, inclusive pra obras gigantescas como Itaipu, a ponte Rio-Niterói, entre outras coisas. O Brasil se endividou como nunca. E quando o muro caiu, já não era mais interesse dos Estados Unidos conceder esses empréstimos, os americanos vieram pra cá e começaram a cobrar. E o FMI fez a mesma coisa. Resultado? Hiperinflação, desvalorização da moeda, corte de 3 zeros, planos econômicos, o desmantelamento da nossa economia. Então quase tudo de ruim que a gente tem hoje nesse país teve participação ou protagonismo dos milicos. Exaltar a ditadura militar com o argumento de que a gente estava prestes a ter um golpe comunista. Isso é mentira. Não havia grupo organizado nenhum prestes a dar o golpe no Brasil. Muita gente queria. Sim, havia grupos que desejavam isso. Mas não tinham a menor condição de realizar de fato esse golpe. Contra golpe, revolução. Vamos pastar, vamos lamber sabão. Leva essa ideia pra lá, tira esse bicho de cima da gente. 31 de março, dia do golpe militar no Brasil. 32 de março, dia do golpe militar no Brasil.